Música Ei! Acorda! Vai acordando! Me deixe quieto, mago. É o seguinte. Vá para a terra, pegue o meu dedão e eu irei por fim retirar sua maldição. O que acha? Concordo. Ali! O animal deve estar escondido em outro lugar. Eu não tô vendo. Ai, ai, para! Ai, ai, ele pegou meu nariz, o meu nariz, ai, perdoe! Solte o nariz do Bill ou enfrente as consequências, pés amarelos! O Drew acabou de atacar a gente com um pato? Ha! O mais frágil dos pássaros. Eu jurava que os patos de Skullbun eram diferentes. Os daqui fazem quak? Fazem. Então eles são iguais. O que o Drew vai mandar dessa vez, hein? Um roedor ou um guaxinim? Quem sabe um esquilo malvado? Os esquilos de Skullbun usam arcos, Bill. Eles não devem ser subestimados. Fang Bone! Sério que é outro pato? Eu sou o mesmo pato. Eu sou o pato do sempre. Eu jamais irei parar até conseguir o dental! O pato do sempre parte 2. Eu jamais irei parar até conseguir o dental! O quê? Ah! Ai! 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 Eu não entendo. A gente já destruiu esse pato. Ele fez... Voaram apenas pra toda parte. Ai! 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 Esse não é um inimigo comum. Fake Bone! Eu sou a eternidade! Eu sou o infinito! Vou cober na minha cabeça! Sou a eternidade! Eu sou a europa! Pra esquerda! E se eu sou o tupi? Me conta, por que bateram num pato? Agora que é da nossa turma, acho que merece saber a verdade. Cara, deve ser muito difícil combater um mago do mal super poderoso E saber que se bobear, cabum Já era pra dois mundos diferentes É, eu tento não pensar nisso Eu tô querendo dizer que um erro e o Drew assume tudo Não é muito justo Já pensou em entregar o Didão pra outra pessoa? Ele tinha bico? E penas? E ele falava bem mais do que Quack Entendo, entendo Ele falou que era o pato do sempre Falou Ah não! E então ele é o pato do sempre? Quem? A história emplomada dele começou há muito tempo Quando Stonebeck, o sólido, buscou a uva lendária da eternidade Sem sementes, é claro O Stonebeck sabia de quem provasse da uva se tornaria imortal Ele enfrentou o dragão do mundo O tubarão sombrio E até o terrível norte-borcego-rei Mas antes de conquistar a imortalidade A uva da eternidade foi roubada Então, em vez de Stonebeck Foi o pato que se tornou imortal Ele é incansável Com o bico afiado E os pés rápidos Não tememos nenhum pato O pensador do Bill nunca nos deixou na mão Ah, ele fala do meu cérebro O dedão está E sempre estará seguro Olá, me abra um portal pra casa Ah, Sid! Ah, porque eu confiei nela Fiz besteira de novo Isso ficou no passado, Bill O que importa agora é o dedão Não tem como ela estar na nossa turma Ela também não é de Minategas E está fugindo Ah, não está mesmo Foi mal, meninos Mas eu não posso Legal Usou o feitiço de teletransporte, né? Passe de ônibus Olha, eu gosto de vocês Mas o pato do sempre, sempre vence Deixem eu levar o dedão de volta Para os que vagam nas sombras Nós só queremos garantir Que ele fique seguro Os que vagam nas sombras? Sabia que tinha farejado uma ladra É uma pena que alguém já tenha roubado a sua dignidade O dedão é nossa responsabilidade Nós nunca iremos Beleza, eu roubo ele depois Vejo vocês amanhã na escola Não esqueçam do prato do nosso sei lá o quê A não ser que bobeiem O Drew recupere o dedão dele E o mundo seja consumido por mágica do mal Bill, não dê atenção a ela Um verdadeiro herói nunca teme o fracasso É fácil pra você falar Você é um bárbaro que é incrível em tudo Eu preciso de um tempo sozinho Eu entendo Vou acompanhar você Como assim você não pegou o meu dedão? O quê? Para! Afaste-se, seu batedor de barbatanas Não poderão escapar de mim para sempre É, é bom você ir grasnando logo Se quiser que eu retire sua maldição Isso é ridículo! Drew desligando É? Grasnando? Essa foi irada E qual é a sua tirada então? Tem alguma? Eu imaginei que não tivesse É... Oi Não me pique, eu não tô com o dedão Eu só vim aqui pra conversar Fale Mas saiba que não irei descansar até conseguir o dedão Eu só tenho duas perguntas Um, por que sempre faz o que o Drew manda? E dois, como em ser um pato? Os insetos são gostosos? É ruim estar sempre de trazer o molhado? Ah, isso pode esperar Só responde a primeira Você mostra coragem Vindo aqui sozinho, meu jovem Lhe direi como é a sensação de eternidade Depois que provei da imortalidade Eu aprendi a ler A falar Olá A cozinhar A assar coisas diferentes E a conquistar Eu levei o meu bico por toda Escubânia Do grande oceano ocidental A vaca levita Eu realizei mais do que qualquer outro pato Mas após séculos vagando sem cessar E de molhar o meu traseiro em todos os lagos Eu fiquei cansado E desejei nunca ter provado a uva da eternidade Não havia saída Não há nada que eu não tenha visto ou feito É tudo tédio e desespero Então, em troca do dedão O Dru prometeu retirar minha maldição Não tenha dúvidas de que eu pegarei o dedão Mas... E os insetos têm gosto horrível Bom, os humanos enrugados voltaram com suas migalhas de pão Logo nos veremos de novo no campo de batalha Minha nossa Fang Bone? Bill! Você estava pálido e doente Aí eu tricoteei isso pra você Ah, valeu É pra te manter aquecido E lembrá-lo de que somos irmãos de batalha Pra sempre Tá ótimo, mas eu não mereço isso Fang Bone, eu... Quantos... Quantos suéteres você tricotou? Apenas cento e poucos até conseguir criar um digno da sua amizade Obter o Phil foi muito difícil Mas... Eu não serei derrotado Agora... O que queria me dizer? Que eu sei o que temos que fazer Fang Bone, temos que dar o dedão pra Sid! O quê? Bill! Os que vagam nas sombras não são de confiança Eles pegam as coisas que não pertencem a eles e nunca pedem primeiro Eu fiz o juramento de proteger o dedão E jamais permitirei que o Sid ou qualquer outro o tire de mim Eu sei E é por isso que eu vou roubar Eu não achei que você viria Tá fazendo a coisa certa Pode confiar nos que vagam nas sombras pra manter o dedão seguro Pra sempre Promete? Ah, nós não fazemos promessas É uma coisa de ladrão Mas sim, claro Viu? Você não se sente melhor agora? Acho que sim Eu tô me sentindo bem melhor agora Pra dizer a verdade Eu tô desapontada por me entregar tão facilmente Talvez Mas você sabe Quem nunca desiste? Tá vindo! O dedão! Me dê o dedão! Peraí Que tal um acordo? Não! Agora! Isso é... Pelo de gato? É que tava sobrando Isso É só um truque usado no cinema É uma cenoura que a Pet esculpiu e pintou pra gente O verdadeiro dedão continua seguro como sempre Isso não muda nada! Mas agora você vai ter que ouvir a minha apresentação Sobre por que você deve esquecer o Drew e o dedão e ficar aqui na Terra Número 1 É um planeta inteiramente novo pra explorar Muitas coisas legais pra ver e fazer Muitas patas simpáticas pra conhecer E todas as migalhas de pão que puder comer Isso é verdade Migalhas de pão são ambrosia para meu bico empoeirado Você limpou minhas penas com a graça de um cisne É uma expressão dos patos Significa Obrigado por abrir meus olhos Ah, tá! Eu tenho que admitir Isso foi inteligente O Fagbone me mostrou Que eu não tinha que ter medo de bobear Desde que eu não desistisse Podem continuar com o dedão por enquanto Mas eu não posso enfrentar o conselho Dos que vagam nas sombras de mãos vazias Um olho não gosta de ser desapontado Eles derrotaram o inderrotável Não pode ser Não pode ser Você Você volte com esse traseiro emplumado pra cá agora Me desce a pouco Foi Mesmo a minha própria filha não está imune Minhas consequências do fracasso Foi por isso que eu trouxe isso Alimento dos deuses O meu tem cobertura de mel Isso ainda não acabou Espero que ninguém me veja gostando disso E é por isso que vocês devem gostar de tricotear E eu fiz trajes de guerra para todos Obrigada, Fagbone Isso é Maravilhoso Piu, você é o próximo A minha apresentação é sobre nunca desistir Não importa o quanto fique difícil E pra ajudar Eu convidei um especialista Saudações, mortais E a minha apresentação é sobre nunca desistir Transcrição e Legendas Pedro Negri